Olá, eu sou o professor Sandro Valérios e bem-vindo a mais um laboratório de questões Informática 2, do curso técnico em Informática. Vamos a uma questão de classes e métodos. As classes de modelagem podem ser comparadas a moldes ou formas que definem as características e os comportamentos de objetos criados a partir delas. Supomos que você está escrevendo um programa de compras online, em que se pede nome, endereço e telefone de clientes. Cada identificação de campo a ser preenchido é um label e cada campo é uma caixa de texto. É necessário que os procedimentos sejam descritos no corpo da classe e assim por diante. Preparemos uma classe. Complete a codificação da classe pessoa ilustrada na figura com os métodos de acesso getters e setters. Neste momento, pause o vídeo e analise o diagrama da classe pessoa. Verifique seus atributos com cuidado. Aí então, escreva os métodos getters e setters de cada atributo. Bom, aqui eu tenho a classe pessoa definida, como está na prova. Vocês têm aqui os atributos, nome, endereço e telefone. E o método construtor. Tanto quando você chama a classe pessoa vazio, ou quando você chama a classe pessoa com uma única string, com duas strings ou com três valores strings. Então, isso já está definido na sua questão. Você já tem isso pronto. Falta apenas inserir aqui os getters e setters. Nós vamos fazer isso. E aqui nós temos um método que apresenta a pessoa. Ele vai escrever na tela do console, nome, e aqui nome, endereço e telefone. Nós vamos agora definir os métodos getters e setters. Você pode fazer isso escrevendo manualmente, ou pode usar o construtor. Apertando as teclas Alt e Insert, o NetBeans facilita de método que é muito simples. Getters e setters. E aí você define. Vamos fazer só de nome para vocês perceberem. E aqui nós temos, então, o get retorna nome. Então, o método é um método string. Ele não é void, porque ele retorna um valor. E os métodos get e set, eles sempre têm essa característica. A palavra get e set se torna praticamente um prefixo. E você tem na sequência o nome do atributo. Get e nome. Lembrando que a gente utiliza aqui a notação camelquê. o case para escrever primeira palavra minúsculo e primeira letra de cada palavra seguinte maiúscula. Então, get nome e set nome. O get retorna nome e o set recebe uma string. Note que ele não retorna nada, por isso que ele é void. E essa string que nós recebemos aqui, no parâmetro nome, ela é atribuída para desnome. Desnome é exatamente o atributo da classe pessoa, que é diferente desse nome, que é um parâmetro do método set nome. Vamos fazer agora para o restante. Alt insert, get e set. Note que o net beans, como ele já encontrou setter e getter para nome, então, ele só está trazendo a opção de endereço e telefone. Eu vou marcar os dois. Nós já vamos fazer os dois imediatamente. Então, o get endereço, aqui retorna endereço, também é uma string. E o set endereço, é um tipo void, um método void, porque não retorna valor. Set endereço, recebe o parâmetro string endereço. E aí, desendereço, mais uma vez, desendereço, dentro do método, é o endereço da classe pessoa. O get telefone, que é um método do tipo string, porque retorna uma string, telefone, e o set telefone, que é o método void, que não retorna valor, apenas define. Ele recebe um parâmetro telefone, e telefone é atribuído a dis telefone. Lembrando, dis telefone é o atributo da classe pessoa. E apenas telefone dentro do método, é o parâmetro string do método set telefone. Com isso, encerramos o nosso laboratório de questões, a respeito de classes e métodos. Lembre-se, o objetivo da resolução desses exercícios, é auxiliar na compreensão dos assuntos abordados na aula, portanto, não deve ser considerado como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas, e até o nosso próximo encontro.